No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a marcação no manequim de mulage. Pra quem não conhece, existem manequins específicos pra se fazer a mulage, né, que são os manequins industriais. No meu caso aqui é o da marca Draft, né, a linha ensinada pela Máximos Tecidos. Pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho um manequim já industrial, né, porém é da Manequins Mulage. E eu preciso fitilhar esse aqui pra eu poder utilizar ele, pra eu poder trabalhar e poder ter uma experiência. E aí eu volto aqui pra contar pra vocês o que que eu achei, né, se tem diferença de uma marca pra outra, enfim. Mas antes disso a gente vai fitilhar ele primeiro pra depois começar a fazer a mulage. Pra quem não me conhece, eu me chamo Edno, sou modelista, sou costureira, tenho meu ateliê onde eu trabalho com a moda sob medida. E hoje a gente vai fitilhar aqui o manequim pra eu poder começar a fazer as minhas mulages. Pra quem não conhece o que que é mulage, né, ou não sabe o que que é, É o processo onde a gente constrói o nosso molde através do manequim ou corpo real, né. Ao invés de fazer ali no papel, como na modelagem plana, a gente constrói esse molde diretamente no manequim. Chamada de modelagem tridimensional, né, é uma modelagem que a gente consegue ver uma forma 3D, ao invés de ser 2D, como é a modelagem plana. Tá bom? Então pra gente fitilhar aqui o nosso manequim, a gente vai precisar de alguns materiais. São a fita métrica, né, o fitilho e os alfinetes, que nesse caso aqui desse manequim, ele tem o porta alfinete smart, né, Que é um imã, na verdade, que fica aqui em cima e facilita bastante, você não precisa ficar, né, com o pulso cheio de alfinete ou colocando no próprio manequim. Então isso aqui ajuda bastante. E o fitilho que eu vou utilizar é o fitilho de 4mm e eu vou utilizar a cor preta. Você pode usar uma outra cor de fitilho, desde que ele destaque na sua tela, quando você for construir o seu molde, tá bom? E eu comprei aproximadamente 20 metros de fitilho. Provavelmente não vai usar tudo isso, tá? A gente vai usar um pouco menos. Eu já comprei a mais, porque eu tenho escalinha também, que eu recebi da Draft, e depois eu vou vir aqui mostrar pra vocês como fitilhar E vou vir contar um pouquinho pra vocês também do manequim escalinha, que vai ser um outro vídeo, tá bom? E aí eu vou fazer essa marcação de uma forma bem provisória, porque depois eu vou fazer... Eu vou alinhavar esse fitilho, né, eu não vou deixar ele com alfinetes, porque a gente sabe que o alfinete oxida e acaba estragando o manequim. Depois eu vou alinhavar ele utilizando umas agulhas curvas. Depois eu faço um vídeo pra vocês e mostro como que eu fiz pra alinhavar. Além do alinhavo, é possível você travar esse alfinete também. E pra quem quer marcar o manequim, né, e quer um roteiro ali bem completinho, a professora Frances tem os e-books gratuitos também. Vou deixar o Insta dela aqui embaixo, pra vocês irem lá e fazer o download do e-book. E lá nesse e-book ela ensina como travar esse fitilho. Travar com alfinete mesmo, caso vocês não queiram alinhavar como eu vou fazer. Então vamos começar aqui a marcar o nosso manequim. Então primeiramente eu vou encontrar o meio aqui do centro frente, tá? Então eu vou pegar aqui de um ápice de um ombro ao outro, com a fita aqui bem no rumo do pescoço, ela bem retinha, né, e vou achar o meio. O meu aqui tá dando 34. Ó, você pode dobrar a fita assim. E uma coisa muito importante, pessoal, a gente não pode se basear por essa linha aqui do meio, porque nem sempre ela tá certinha. Então aqui eu achei o meio frente e agora eu vou fazer a mesma coisa na costa. E aqui é bem importante eu fazer essa curvatura aqui, que o corpo do manequim faz, né? Dividi o meio e vou marcar o meio também. Agora que eu já encontrei o meio aqui do centro frente, eu vou amarrar uma... Pode ser um pezinho que você tiver aqui, eu tô usando a minha tesourinha, pra eu achar o prumo, né, aqui dessa linha do centro frente. E aqui eu vou usar o próprio alfinete que eu tinha marcado pra fixar ali. Vou fixar aqui uma entre seio. Aqui eu vou cortar um pouquinho maior, né? E eu vou fazer o mesmo procedimento na costa. E aí, aqui também eu vou cortar deixando um pedacinho pra cima. Pronto. Achei o meu meio frente, meu meio costa, então agora a gente vai marcar a cintura. A cintura é marcada na parte mais fina do corpo, ou no caso do manequim, né? Nesse caso, é nessa região aqui. Você pode olhar, né, e ver onde é a região mais fina do corpo. E aí, aqui eu vou passar o meu fitilho. E muito importante, essa medida, ela tem que ficar paralela ao chão, tanto na frente quanto na costa. Pronto. Então, eu encontrei a medida da minha cintura, né? Já marquei aqui, verifiquei se ela tá paralela ao chão certinho. Inclusive, pra vocês verificarem aqui se ela tá paralela ao chão, você pode usar até, de repente, uma régua. Aponhar um banquinho, uma cadeira que seja. E dar uma conferida se tá mais ou menos na mesma altura, tá? Só pra você ter uma certeza maior. Então, marcado a cintura, agora a gente vai encontrar a linha do quadril. A linha do quadril é nessa parte que tem a maior saliência do bumbum aqui. O quadril fica 20 centímetros abaixo da linha da cintura. Nesse caso aqui, que o meu manequim é 40. Se você estiver trabalhando com um manequim maior do que 40, né, 42, 44... Eu sugiro você consultar uma tabela de medida, que esse número costuma variar um pouquinho. Ou, se você estiver marcando no corpo da pessoa, você vai medir a altura que vai dar da cintura da pessoa até o quadril, né? Então, você vai marcar normalmente. Então, aqui eu vou medir 20 centímetros aqui na lateral. Já vou marcar. Colocar um alfinete aqui, um 20. Vou medir aqui também o meu centro frente, né? Achar os 20 centímetros aqui. Aqui na outra lateral. E aqui na costa. Aqui na costa, eu gosto de medir a partir dessa região aqui, ó. Que fica mais fácil pra posicionar o fitilho depois. E vou medir aqui também. Então, pronto. Eu medi. Então, agora eu vou passar o fitilho. E aí, aqui eu já cortei ele com a margem. E vou ir fixando já aqui na medida que eu fiz. E aqui eu vou encontrar esse fitilho. Depois, vem aqui, ó. E pode ir dando uma conferida nesse fitilho. Se ele realmente está com 20 centímetros. Então, eu encontrei a linha da cintura, do quadril. Agora, o próximo é a linha do busto. E o busto, a gente vai marcar aqui na parte que é mais alta, né? Na região que tem maior saliência. Então, eu vou vir aqui com o meu fitilho. Sempre deixando o acabamento do fitilho atrás. Pronto, ó. E aqui eu fiz a minha linha de busto. E aqui também, vocês vão observar. E essa linha também está paralela ao chão. E agora, a próxima parte que a gente vai medir é aqui o pescoço. Então, eu vou pegar a minha fita. E aí, aqui, pessoal. É interessante que na hora que vocês forem medir, ó. Não ajustar aqui em cima, tá? Lembrem-se que a gente tem que seguir como se fosse uma linha de um decote. E aí, aqui, fazendo a circunferência, né? Acompanhando aqui, ó. Então, aqui, eu já vou cortar um fitilho mais ou menos nesse tamanho. Um pouquinho a mais. Para fazer essa circunferência ali. E aqui, eu coloquei um pouquinho mais de alfinete. Só para a gente conseguir fazer uma voltinha mais bonita. Pronto. Então, aqui, já marcamos o nosso decote. Agora, a próxima medida que a gente vai encontrar é o entrecavas. E essa medida é encontrada aqui pela parte da costa. Eu não devo medir aqui na região da frente, né? No caso, no manequim. Eu devo medir aqui, do finalzinho do pescoço, né? Digamos que nesse ossinho que a gente possui. Até a marcação da linha do meu busto. Então, eu devo medir. No meu caso aqui, deu 24. Então, do jeito que eu medi aqui, eu vou seguir uma linha paralela, a minha linha do busto. E vou seguir uma linha visualmente reta aqui na parte da frente. Na frente, ela vai aparentar um pouquinho mais baixa. Porque, normalmente, a gente tem a costa aqui um pouco maior do que a parte da frente. Não é normal. Então, eu já vou fixar aqui o meu fitilho. E aí, eu venho aqui olhando mesmo. Olha, aqui eu venho e finalizo. Aqui no meu centro costas, onde eu achei a medida. Dei uma conferida. Tá aparentemente reta, né? Vou colocar mais alguns alfinetes. Achei a medida do meu entrecavas. Agora, a próxima medida que eu quero encontrar é a medida da minha cava. E pra isso, a gente pode usar a própria mão, fazendo uma espécie de conchinha, assim, e marcar. Mas uma dica pra marcar ela aqui de uma forma bem mais fácil, é você fazer esse desenho da sua mão em um papel. E vir aqui e marcar em volta desse papel, que vai ficar muito mais fácil você passar o fitilho. E aí, depois, você pode fazer uma tela e conferir se essa cava tá boa, né? Se acaso o seu manequim for mais ou menos na sua medida. Se ela tá boa de altura, se tá muito baixa, se tá muito alta, se tá muito... É muito cavada, né? Enfim. Aí, você pode ir ajustando de acordo com o que você quer. Pronto. Então, eu já desenhei a minha cava. E aqui é muito importante que essa cava fique pelo menos dois centímetros acima da linha do busto. Então, aqui eu já desenhei só pra facilitar, pra eu transferir ali pro outro lado. E agora, eu vou passar o fitilho aqui em volta. Eu vou começar aqui de baixo. Ó, com a fita acompanhando aqui o fitilho, tá? Então, eu vou marcar aqui, colocar... Eu vou colocar aqui um alfinete. E aí, aqui eu vou colocar a minha fita e marcar uma linha visualmente reta. Pôr um alfinete aqui na ponta também, só pra delimitar. Então, eu venho aqui e fixo ali o fitilho. E venho trazendo ele pra cá numa linha visualmente reta. Pronto. Então, eu coloquei o meu fitilho. Posso vir aqui e cortar. Eu, particularmente, gosto de descer dois centímetros aqui no ombro frente, né? Pra dar aquele transpasse do ombro costa pro ombro frente. Mas, essa marcação é totalmente opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema. E eu faço dois centímetros e a fita tem dois centímetros de largura. Hoje, eu vou usar a própria fita como base. A outra medida que a gente encontra é a linha do pequeno quadril, né? Então, é a linha que fica aqui entre a medida da cintura e a medida do quadril. Então, eu vou medir com a fita. Aqui, eu já até marquei pra adiantar um pouquinho. Mas, é basicamente a metade, né? Então, aqui, se a gente tem vinte centímetros da cintura até a linha do quadril, a metade vai ser dez. Então, eu medi dez aqui no lateral, dez no centro frente, centro costa. E passei o fitilho pra marcar o nosso pequeno quadril, certo? Agora, a próxima linha que a gente tem que marcar é a linha da lateral. A linha que vai dividir aqui, né? Frente e costa. E como que eu encontro essa lateral? Não é simplesmente colocando retinho aqui. Então, pra gente encontrar essa lateral, a gente vai medir do centro frente até o centro costa e encontrar o meio. Isso pra linha de busto, pra linha de cintura e pra linha do pequeno quadril. E por último, pra linha do quadril, tá? Então, a gente vai posicionar a fita aqui no centro frente e até o centro costas. Ó, então, medi aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na cintura. A minha cintura deu 34, a metade de 34. Mesma coisa aqui no pequeno quadril. Marquei aqui. Agora, vamos a mesma... Mesma coisa no quadril. Marco aqui também. E agora, eu vou passar o fitilho. Eu aqui tô marcando desse lado pra ficar mais fácil de visualizar, mas lá do outro lado a gente já marcou a cava. Então, aqui a gente vai pegar e vai fixar o nosso fitilho aqui na lateral. Aqui eu vou deixar até provisório pra eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que aqui ela vai ir um pouco pra trás? Ela vai ficar um pouco torta, né? É normal, porque a gente dividiu a metade e aqui a gente tem um volume maior. Porém, pra ficar algo visualmente mais agradável, a gente pode deixar essa linha aqui mais reta, ó. Essa parte aqui. Até porque é normal que essa parte aqui fique maior do que a parte da frente, já que aqui a gente tem o volume do bumbum. Certo? Então, a gente vai colocar aqui. Pronto. Então, aqui eu marquei, né? Vocês vão ver que ficou uma linha visualmente reta, né? Então, tá prontinho aqui. Eu dei uma leve compensada, né? Em relação à linha aqui, pra ela não ficar totalmente torta. Então, a gente tem uma linha visualmente reta e agora o nosso manequim já tá quase pronto. Então, agora eu já marquei aqui a minha lateral, né? Eu já marquei as duas laterais, já marquei também as duas cavas. Agora, a gente vai marcar as linhas do recorte princesa. Que é aquela linha que a gente tem que passa aqui no ápice do busto, aquela linha que sai aqui do recorte da cava. Pra gente medir ela, a gente acha primeiro a metade do meio do ombro. O meu ombro aqui tá com 12 centímetros, a metade vai ser aqui no 6. E aqui ela vai descer e vai passar bem no ápice do busto. Nas linhas de cintura, pequeno quadril e quadril, a gente vai achar a metade, tá? Então, já vamos medir aqui, já vamos encontrar a metade. E aí, aqui eu já vou virar e já vou marcar a costa também. Metade e metade. Pronto. Então, eu já achei o meio aqui da minha costa, o meio do meu ombro e também o meio frente. E eu já aproveitei e marquei tudo junto, porque eu vou usar um fitilho inteiro. E pra fazer essa linha aqui do recorte princesa, eu vou usar um fitilho vermelho da mesma largura aqui do preto que eu tava usando. Pronto. Marquei aqui, agora eu vou virar e seguir aqui na parte da frente. Bom, pessoal, então, eu já finalizei aqui a marcação, né? Já fiz aqui a marcação do recorte que parte do ombro. Já fiz também aqui do recorte princesa. Aqui não tem tanta regra, né? Vocês podem decidir se partem aqui dessa marcação do entrecabos, se é um pouquinho pra baixo. Vai depender muito do desenho que você quer aqui, do quão curva ou quão mais retinho você quer. Aqui não tem tanta regra. Então, tá prontinho. Finalizamos aqui a marcação do nosso manequim. O próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser alinhavar. Vou gravar um videozinho pra vocês, mostrando como que eu vou fazer esse processo. E aí, eu volto aqui pra contar pra vocês também a minha experiência em relação ao manequim da Draff e ao do manequim esmogulagem, né? Qual a diferença que eu vou ver entre eles. Aqui na costa também, já tá marcado, né? O recorte que parte aqui do ombro. E esse aqui também. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fitilhar o meu manequim meia escala. Que é esse pequenininho aqui, esse aqui é o 40 e esse aqui é o Escalinha 40 também. Então, eu vou fitilhar ele e eu vou gravar também e eu trago aqui pra vocês. Então, gente, era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí a fitilhar o manequim de vocês. Se inscrevam no canal, me acompanhem lá no Instagram também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!